Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje eu tô aqui com o Matheus, da PHP. Bom demais! A gente veio passar aqui a BMW Manca, né, o nosso Projeta 323 com swap de câmbio. E a gente veio passar no dinamômetro, né, e muita gente acha que dinamômetro é feito só para carro preparado, que é para você tentar mostrar para os seus amigos que o seu carro tem mais potência que os outros. Mas é muito mais que isso, né, Matheus? Muito mais! O dinamômetro hoje é uma ferramenta, tanto para a parte de preparação quanto para a parte de oficina. Porque a gente tem casos aqui que o carro só falha em determinada velocidade. Para a gente não ter que sair com o carro para teste, etc, a gente amarra no dinamômetro, faz o teste. Se precisa, a gente grava a puxada, né, que aí ele vai dar a curva de potência e torque. Se a gente quiser, a gente acopla igual nós fizemos no seu carro aqui. A gente coloca a sonda lambda, então a gente vem mistura. É uma ferramenta muito poderosa, tanto para a preparação quanto para a parte de oficina mesmo. E é exatamente sobre essa parte de oficina que eu trouxe o carro aqui, né, porque afinal de contas a única mudança que ele tem até o momento é a troca do câmbio. A troca do câmbio vai ganhar uns cavalinhos aí, né, por causa do conversor de torque. Na verdade, nem que ela vai ganhar uns cavalos, é que ela vai deixar de perder, né. Deixar de perder, exatamente. Mas é um carro original de 170 cavalos, 25 kg de torque. E eu acho, né, tenho a impressão assim, que ela está fora do ponto. Então esse carro tem um sistema Vanus da BMW, né, que é a variação de válvula. Então, no início, ele começa o motor de duas válvulas por cilindro. E na hora que chega lá para os 3.500, mais ou menos, ele abre as quatro válvulas para jogar mais combustível, entrar mais ar e dar mais potência para o carro. E se a correia corrente, né, nesse carro aqui é corrente, né, na correia, se tiver fora de ponto, o carro vai perder uns cavalinhos aí, vai ficar com a mistura errada, vai ficar com um ponto de ignição errado. E é isso que a gente vem provar aqui hoje. Então, Matheus, conta pra gente como que faz você colocar o carro no dinamômetro, o que que ele faz, porque olhando aqui por fora, é só um rolão que você para o carro em cima e ele magicamente meia potência, né, mas não é mágica, né. Vamos lá. Ó, aqui hoje, na PHP, a gente dispõe de um dinamômetro da Servitec. Ele é um modelo 2025, que afere até 2.000 cavalos na roda e um pouquinho mais de 200 kgfm de torque na roda. Então, esse dinamômetro, ele só prova dados nas rodas. Quer saber mais ou menos quanto seu carro tem de motor? Tem que fazer um cálculo estimado, não é muito preciso. Por que que a dinamômetro pra nós é melhor? Porque aqui a gente sabe o que que o carro tá jogando no chão. Então, a gente tem um antes e depois muito claro do que que ele vai, por exemplo, numa reprogramação, a diferença que ele vai dar no chão, que a pessoa realmente vai sentir. Todo carro tem uma perda, né. Por exemplo, esse carro aqui com 170 cavalos, ele vai perder uns 20% por conta de pressão atmosférica, temperatura, do cardan, do câmbio, todos os outros sistemas aí de perda de potência, né. E uma coisa interessante é que esse dinamômetro, apesar de ele medir a potência na roda, ele já tem toda a inteligência pra gravar a temperatura do ar, pressão atmosférica, altitude, essas coisas todas, pra na hora que fazer a correção, ele conseguir fazer pelo padrão da SAE, né, que é a correção correta. Porque todo carro aspirado, quanto mais alto você vai ficando, menos oxigênio tem e mais potência ele vai perdendo, né. Isso aí. Então, qual que é o seu palpite? 170 cavalos originais, quanto você acha que tem que vir aí? Olha, eu vou chutar uns 150 de roda, 140 alguma coisinha de roda. É, é uma quantidade razoável, né, são uns 20% aí de perda. Eu acho que pela minha impressão, do tanto que eu tô vendo esse carro na rua, sem potência, ele vai vir aí uns 110, 100 cavalos. Será? Eu não sei se eu tô pessimista demais não, mas isso aí a gente vai ver agora, né, de fato. Isso aí. Num único lugar que a gente consegue medir com precisão. Bora lá. Bora puxar. Vamos lá. Vamos cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Lambda é a famosa sonda Lambda mesmo, né? Ela marca a mistura de combustível e... Combustível em toda a curva. Então aqui a gente sabe se o carro tá rico, se o carro tá pobre, se o carro tá estequiométrico. E qual que foi o resultado aí? Vamos ver quanto que deu os máximos. Bom, na máxima, 128,83 a 5590 RPM e o torque de 17,40 a 5160 RPM. Então o regime, né? O 5.000 ali é normal, mas a potência e o torque veio bem abaixo do que poderia, né? Sim, sim. Acredito que ela esteja fora do ponto, mas isso aí só desmontando pra gente dar uma olhadinha. Mesmo porque, se a gente dar uma olhadinha na mistura, ela estequiométrica até mais ou menos 3.500 RPM. A partir disso ela começa a ficar pobre. Então nós temos aqui, pelo menos nessa puxada, que foi o que rendeu mais potência, a gente tem aqui uma faixinha bem considerável até o corte bem pobre. Se a gente puxar uma outra curva aqui, que ela veio menos força, a gente consegue ver que a diferença foi bem maior, ou seja, ela realmente tá trabalhando pobre. E realmente essa mistura estando mais pobre, até se você for comparar o número absoluto mesmo de um com o outro, quanto mais pobre tá a mistura, menos potência tá havendo no carro, né? Quer ver? Vamos colocar pra comparar as duas curvas aqui. E aí a gente tem uma noção. Olha a diferença. É, uma diferencinha boa, viu? Se a gente vai acompanhar na faixa, tem faixa aqui, ó, que ela já tava pobre, na outra puxada eu fui mais pobre ainda. Então realmente tem que dar uma olhadinha nisso aí, pra não comprometer o carro. Então acabou que a minha suspeita inicial era real. O seu chute foi, sua estimativa, né? Seu chute não foi, sua estimativa estava correta. O carro realmente vendiu 150 cavalos. Ela vem fácil. Vem os 150, 145 aí, mas o problema é realmente o ponto tá errado. Então, se for o ponto, coisa simples de mexer, né? Relativamente simples, né? Precisa de ferramenta, precisa de desmontar e tudo mais. Desmontar, tem que fazer direitinho, mesmo porque se fizer errado, pode até piorar. Pode piorar. Então tem que saber direito aonde mexe, com quem mexe. Porque se não souber fazer, fica triste. E quebrar um motorzinho desse aqui não é legal, não. Mas é bom, porque agora tá chegando a hora de fazer a primeira revisão do carro. Então, primeira revisão assim, né? Tô quase um ano com ela. Fazer troca de óleo, troca dos filtros. Aproveitar pra dar uma olhada aí no ponto, nas velas, nos bicos, injetores, ver se tá tudo certo. E voltar aqui no carro no dinamômetro depois, ver se ele puxa os 145, 150 cabalos originais, né? Bora então. Então galera, esse foi o vídeo aqui da BMW, um dinamômetro. Espero que vocês tenham gostado. E o resultado foi bem o que eu tinha esperado mesmo, né? Na verdade eu tinha esperado um resultado muito pior. Mas, realmente tinha alguma coisa errada. Esses 20 cavalinhos aí que o carro tá perdendo, bem provavelmente é mesmo por conta do ponto da corrente. A gente, pela leitura da sonda principalmente, ficou muito claro isso. O carro não tá com a mistura perfeita. Então, daqui a algumas semanas eu volto lá na PHP. Deixo o carro lá com o Matheus pra eles arrumarem isso. E você também, se você quiser passar seu carro no dinamômetro, fazer remapeamento. Eles são representantes da Raico, inclusive. Tô deixando aqui a decisão do vídeo. O contato da PHP e do Matheus. E se vocês quiserem, entre em contato. Matheus, um carro super gente boa. O serviço lá deles é espetacular. Não é só porque eu sou amigo, não. É porque é bom de serviço mesmo. E daqui a pouco, né, é hora de levar o carro lá pra primeira revisão. Pra acertar esse ponto aí da corrente. E pode ter certeza que eu vou gravar isso tudo e colocar aqui no canal. Então, pra vocês que ainda também não conhecem sobre o projeto. Não conhece o canal, tá assistindo pela primeira vez. Espera aí alguns segundinhos que no final do vídeo eu vou colocar o link pra playlist. Que você consegue ver todos os vídeos aqui. De todas as aventuras que essa BMW já passou aí durante quase um ano aqui na minha mão. Então, um abraço a todos. E espero ver vocês em breve aqui no Drive On mais uma vez. Abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.